Qual o objetivo mais importante do seu projeto? Prazo ou custo? Segurança ou qualidade? Todo projeto tem, ou deveria ter, um objetivo mais importante que os outros. E ele é chamado de driver. Ele é essencial na tomada de decisões no momento em que eu estou definindo as estratégias de execução do meu projeto e até mesmo escolhendo o melhor escopo. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. O driver do seu projeto está claro no seu termo de abertura? Você tem termo de abertura? No episódio de hoje, vamos entender um pouquinho mais essa dinâmica, que é um pouco mais complexa do que parece. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Entregar um projeto envolve atingir diversos objetivos, não é mesmo? Temos que entregar o produto para atingir a estratégia do negócio, para que ele traga os benefícios esperados. Um projeto precisa ser feito com segurança. Ele tem que ser entregue com qualidade. O processo executivo tem que ter eficiência, sem conflitos. Enfim, nós esperamos que um projeto atenda a diversos requisitos e isso claramente acaba não sendo uma tarefa para muitas pessoas, não é mesmo? Por isso que a gente fala que quem se apaixona pela gestão de projetos depois não consegue viver sem essa adrenalina. Os projetos frequentemente estão ligados a demandas muito complexas, que podem ser por necessidade de negócio. Eu preciso construir uma nova instalação, eu preciso expandir a minha estrutura existente para ocupar uma parcela de mercado ou para aproveitar uma alta na demanda e assim por diante. Eu posso fazer um projeto por compliance regulatório, então mudanças em leis ou regulamentos que eu preciso atender, não é opcional, então eu preciso executar. Melhorias de eficiência, para que eu possa baixar custos, para que eu possa ser mais competitivo, para que eu possa melhorar as minhas margens. Projetos ligados à sustentabilidade, muitas empresas têm buscado isso nos últimos anos e a gente já comentou aqui, ainda isso é um fator de muito desafio dentro de grandes empresas que têm metas muito audaciosas para o horizonte de 2030, do que elas precisam cumprir em relação à redução de emissões, a reduzir a pegada de carbono e muitas empresas ainda não sabem direito o que executar para chegar nesses objetivos. E nós já estamos partindo para o final de 2023. Então isso vai trazer uma outra enxurrada de projetos por aí. Temos também projetos, por exemplo, ligados à evolução tecnológica, tanto de tecnologia de processo como do uso da tecnologia, seja para controles, redução de mão de obra, melhoria de confiabilidade e a gente tem trazido aqui no canal também as oportunidades de aliar a tecnologia com o uso de gerenciamento de projetos para que você possa melhorar a qualidade, reduzindo prazos e ganhando em eficiência. Todos esses fatores são muito importantes para definir o escopo de um novo projeto, dependendo da origem da sua demanda. Mas e nas situações do dia a dia? Imagine o seguinte, nós estamos discutindo o melhor caminho para um projeto e você se depara com uma opção, uma tomada de decisão. Eu vou para a solução mais rápida ou eu vou para uma solução mais barata? Passando esse ponto, logo depois aparece uma outra alternativa. Olha, para optar por esses equipamentos diferentes aqui, eu sempre vou ter uma opção que é mais em conta, uma opção que de repente demora mais tempo para entregar e por aí vai. E de novo, qual opção nós vamos escolher? Será que isso depende caso a caso? Será que num determinado momento eu vou escolher ali isoladamente entre aquelas duas opções e lá na frente a escolha passada não vai ter nenhuma relação com a nova alternativa que eu precisar escolher, ou seja, com a nova decisão em uma outra parte do projeto? A escolha, ela normalmente não é fácil e também não é óbvia. Para muitas empresas, especialmente quando a gente fala aqui de projetos de engenharia e construção, o padrão tende a ser, se você perguntar para o seu executivo, é, tem que entregar no prazo, tem que entregar no orçamento. Ok, uma vez que eu defini meus objetivos e eu tenho meu baseline, eu vou buscar entregar o projeto atendendo a todos aqueles requisitos. Mas, no momento onde eu estou construindo o meu escopo e definindo as estratégias, aonde as metas ainda não estão definidas, eu vou buscar algo mais barato ou algo mais rápido? Vamos trazer aqui um outro exemplo. Imagine que eu estou construindo um estádio para a Copa do Mundo, como aconteceu tanto aqui em 2014. Eu acho que fica claro que o driver, nesse caso, é o prazo. Por quê? Porque a partir da hora que está marcado a partida inaugural da Copa, o jogo de abertura, tem data e horário definido, às vezes um ano antes, já na tabela do campeonato, e você não vai adiar aquele evento porque a obra não ficou pronta. Aliás, a gente falou disso aqui no episódio 85 com o Marcelo Burlamac, sobre as obras do Maracanã para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Então, eu recomendo muito, se você ainda não ouviu, não assistiu esse episódio, vá lá no 85 com o Marcelo, que foi show de bola. E ele falava justamente isso, né? Tem que ficar pronto ou tem que ficar pronto? Não tem jeito. Você tem aquele evento marcado, não dá para adiar uma semana ou um mês. Um outro exemplo que aconteceu ainda durante os eventos da Copa do Mundo, no caso da reforma da Arena da Baixada, aqui em Curitiba, o Clube Atlético Paranaense tinha o projeto do teto retrátil, para poder fechar a arena. Como o prazo estava apertado e a obra estava passando ali por aquela correria típica de qualquer projeto, a FIFA chegou e falou assim, olha, isso aqui não é requisito para a Copa do Mundo, você deixa para instalar depois. Foca agora naquilo que é o combinado para poder entregar para a Copa. Então, um driver de prazo muito claro. É claro que talvez o exemplo não seja dos melhores, porque em alguns casos, como a gente viu, principalmente quando o dinheiro era público, era um saco sem fundo. Já que a justificativa é o prazo, gasta-se o que for para poder entregar. E aí virou aquilo que a gente viu por aí. Bom, se a gente vai falar de uma nova planta industrial, por exemplo, ou de uma obra de infraestrutura, um ramal de ferrovia, uma melhoria numa estrada, eu deveria sempre perseguir o quê? Baixo custo. São questões muito específicas, apenas que deveriam levar o projeto a ter uma pressão de prazo muito grande. Normalmente por questão regulatória, mas a gente vai voltar nesse ponto lá na frente. Ou quando você precisa ser o primeiro a entrar no mercado com aquele produto, sabendo que tem outros concorrentes que estão vindo também. Então, o entrar no mercado é mais importante do que ser eficiente. Agora, na maioria dos casos, não é assim que funciona. Grande parte dos grandes projetos industriais são feitos nas áreas que envolvem commodities. E o preço da commodity é ditado pelo mercado. Quem ganha mais dinheiro com commodity? Quem é mais eficiente? Então, você deveria buscar custo. Mas a gente sabe que nem sempre isso é assim e a gente vai discorrer sobre isso aqui no nosso episódio. Eu vou voltar a mais exemplos daqui a pouco, mas antes eu quero fazer aquela pausa aqui para te convidar a se inscrever como membro do nosso canal lá via Catarse. Nós temos aqui o link na descrição do episódio. Temos planos aí a partir de apenas R$ 5,00 por mês e você ajuda o nosso podcast a continuar tendo vinda longa e trazer cada vez mais conteúdos interessantes. Então, se você ainda não se inscreveu, eu convido você a clicar no link lá e se associar. No Plano Platinum, você recebe a exclusiva caneca aqui do nosso canal. E no Plano Super, nós temos aí nossos super apoiadores, recebe uma polo também do nosso canal aqui. Eu tenho muita satisfação de mandar. Esse mês, mandei aí canecas e camisas para alguns lugares do Brasil. Então, espero que você seja o próximo a receber. Clica lá, junte-se a nós. Eu acho que esse conteúdo vale mais aqui do que R$ 0,17 por dia. Também quero lembrar que se a sua empresa quiser fazer uma parceria aqui com o Capital Projects Podcast, isso é possível. Você pode ligar a sua marca a um conteúdo de qualidade que divulga e incentiva o uso das boas práticas da gestão de projetos. Fale comigo, vamos montar um projeto em conjunto e será uma satisfação ter a sua empresa aqui conosco. Voltando a falar dos nossos drivers, normalmente nós consideramos, em termos práticos, que nós temos quatro drivers possíveis em projetos. Mas não é exatamente como parece. Vamos lá. Nós temos custo, temos prazo, temos segurança e temos confiabilidade, qualidade ou operabilidade. Isso entra tudo na mesma categoria. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Falando em relação à segurança, isso acho que nem dá pra estender muito. Todo projeto tem que ser seguro. Nenhuma decisão vai ser tomada pensando na seguinte linha. Olha, vamos por aqui porque é mais barato, mas isso vai trazer perigos no campo na hora de montar ou então depois durante a operação. A gente sabe que hoje todas as empresas, pelo menos aquelas empresas que são relevantes, vão prezar pela segurança em primeiro lugar. Então acaba que na prática a segurança não é um driver. Ela acaba saindo da conta por quê? Porque ela é mandatória. É obrigatória. Você não vai fazer trade-off com segurança envolvida. Outro ponto que é importante a gente comentar aqui é com relação à operabilidade ou confiabilidade. Esse ponto é quando você acaba abrindo mão em algumas decisões, tanto de velocidade de implantação quanto de custo, quando você precisa ter um nível altíssimo de qualidade, onde você não pode falhar. Aonde que nós vemos normalmente esse tipo de projeto? Onde isso é mais comum? Imagine os projetos da NASA. Você não quer que um rover chegue em Marte, aqueles carrinhos robotizados que andam tirando fotos e fazendo pesquisas e perfurações, etc. Você não quer que na hora de descer em Marte o paraquedas não abra e a nave se esborrache no chão. Isso já aconteceu. Custando bilhões de dólares, isso aconteceu lá na frente. Então você precisa ter um nível de confiabilidade altíssimo. Em alguns sistemas você vai ter redundâncias, em outros você vai ter uma especificação acima do normal ou muito acima do normal. para que aquela especificação técnica aguente condições em campo, em operação, que te dê certeza de que o negócio lá vai funcionar. Então esse seria um driver de confiabilidade, de operabilidade, de qualidade. É quando você acrescenta requisitos tão restritivos que aí o prazo e o custo acabam vindo a reboque. Ou seja, o que vai determinar se está pronto para lançar não é o prazo estabelecido pelo patrocinador, como acontece nos nossos projetos. e sim se o projeto está pronto mesmo e é confiável para poder seguir. Aliás, até uma história triste. Para quem já assistiu o documentário ou já leu sobre o acidente da Challenger, lá em 1986, vai ver o que a pressão de prazo fez sobre definições puramente técnicas. Onde a segurança ali no caso, tanto confiabilidade quanto segurança, naturalmente envolvido num lançamento tão complexo, isso acabou sendo deixado de lado para poder focar no cronograma. O lançamento tinha que acontecer naquele dia e aí infelizmente aconteceu tudo aquilo. Aproveitando aqui a conversa, para quem ainda não assistiu o episódio número 111, onde eu conversei com o Lúcio Soiberman, onde a gente falou tanto de robôs na construção, operação remota, e falamos de obras na Lua, então não deixe de conferir, porque ele falou sobre isso, inclusive comentou que existem vários estudos em paralelo pela NASA para o mesmo problema, para a mesma questão que eles precisam resolver, para que ela possa optar por aquilo que de fato pareça melhor, que passa melhor nos testes, e que tem melhor confiabilidade. Então não é uma questão de custo ou de prazo. É para que você possa realmente ter confiabilidade na tua solução. Lembrei também, falando em projetos espaciais, uma coisa vai puxando a outra, eu conversei com o John Patton, o fundador da Cadence, que infelizmente nos deixou em 2018. Encontrei com ele no Congresso Latino-Americano do PMI em São Paulo em 2008. Acho que foi o último Congresso Latino-Americano que o PMI fez aqui no Brasil. Depois virou o Turco no Sur, com vários congressos separados. Mas esse congresso foi um baita sucesso em São Paulo, foi o maior congresso da história do PMI fora dos Estados Unidos naquela época. E eu estava conversando com ele, e eles deram treinamentos para a NASA, faziam acompanhamento de gestão de riscos. E ele comentou que uma vez, numa visita que ele fez, tinha um galpão que estava lotado de cortiça. E aí ele perguntou lá para o engenheiro que estava acompanhando ele, o que era aquilo. Aí o engenheiro comentou que cada vez que você faz os testes pré-lançamento, quando você vai lançar, na época, o ônibus espacial, você vai colocar o combustível sólido nos foguetes, só que ele tem que ser revestido por conta da baixa temperatura. Então você coloca a cortiça e depois coloca o combustível. E aí, se o lançamento não acontece, você tem que esvaziar o tanque. Na hora que você esvazia o tanque, para garantir a confiabilidade da solução, você tem que tirar toda aquela cortiça e tem que fazer o revestimento de novo para poder encher de volta. E aí ele comentava que o estoque que tinha de cortiça era absurdo. Mas e por que isso era feito? Porque já que era um componente relativamente barato comparado com o resto, então precisava ter o quê? Alta confiabilidade. Precisa ter um estoque aqui que eu possa encher o tanque e esvaziar 10 vezes se precisar. E eu não vou odiar o lançamento por falta de cortiça. Se eu não me engano, naquela época, pelo que ele comentou, cada lançamento custava entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. Então você não quer ter que adiar por conta de cortiça. Então aprendizados aí do saudoso John Petron, que era uma simpatia de pessoa. Bom, então a gente vê que na prática as escolhas acabam ficando entre prazo e custo. Porque operabilidade é um requisito. Não estou dizendo que a tua planta tem que ser 100% confiável, pode passar um furacão por cima dela, ela pode operar embaixo d'água. Não é isso. Não é você especificar demais. Só estou dizendo que aquilo que você especificar para o teu regime operacional vai ter que funcionar. Então eu não faço trade-off por qualidade e muito menos faço trade-off por segurança. Sobra prazo e sobra custo. Mas o que acontece se nós não identificarmos claramente esse driver no nosso projeto? Se o prazo for o driver mais o dia-a-dia for orientado pelo custo, por exemplo, ou se isso não está claro para o time do projeto, a cada momento eu vou tomar uma decisão diferente. Então como eu falei lá no começo do episódio, chega uma decisão para tomar, eu olho, poxa, a diferença aqui de prazo para um e outro é bem significativa. E de custo também. Será que eu vou para a opção mais cara que é a mais rápida ou a mais barata que é a mais lenta? Ou o contrário? E aí, se a mais rápida for a mais barata e a mais cara for a mais lenta, mas de repente tem uma questão de confiabilidade envolvida? O que acaba acontecendo é que quando o driver não é claro, a gente tende a tomar decisões levando em conta prioridades diferentes em momentos diferentes da vida do projeto, da vida do desenvolvimento ainda durante o FEL. Isso quer dizer o quê? Que o projeto que eu vou entregar ele acaba sendo nem rápido, nem barato. E isso é medido. Isso inclusive pode ser quantificado. Então, eu preciso ter isso muito claro e da onde vem? Vem dos executivos, deveria vir do patrocinador. Como identificar? Então, você pode começar com algumas perguntas. Olha, qual que é o impacto do atraso desse projeto aqui para a organização? Em relação aos custos adicionais, como é que está o limite da nossa viabilidade? Se meu projeto custar 10% a mais, será que isso inviabiliza toda a ideia? Ou será que vale a pena dependendo do caso ou benefício que eu for ter? Ou se eu tiver o desvio causado por um terceiro, isso não vai colocar a perder todo o meu business case? É importante lembrar, e isso é um ponto de resistência bastante grande no mercado, que estabelecer um driver não quer dizer que os outros aspectos não são importantes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não quer dizer que porque tem a Copa do Mundo o meu estádio pode custar um bilhão de reais. Não quer dizer que pelo fato da minha indústria ter que ser feita de maneira muito eficiente, a construção da nova planta vai durar 5 anos, se ela poderia durar 3. Então não é que você fecha os olhos completamente para o outro lado, porque a viabilidade de um projeto, de um business case, ele vai considerar esses vários fatores. então pode ser que o meu custo seja o mais importante, mas o meu prazo também tem limite, porque isso mexe na minha viabilidade, isso mexe na minha taxa de retorno, isso mexe no quanto eu consigo atender o mercado lá na frente. Então, eu preciso garantir que os projetos, por exemplo, com driver de custos sejam entregues num prazo razoavelmente interessante. E falar razoavelmente aqui no mínimo é muito importante. As metas estabelecidas pelas organizações, elas precisam ser claras, mas também humanamente possíveis. O Edward Merrill até cita no seu livro de megaprojetos que as metas precisam ser entendidas como atingíveis por seres humanos com o tempo, dinheiro e equipe disponível. Pode parecer óbvio, mas infelizmente não é o que a gente acaba vendo muito aí na prática. apertar o prazo pela vontade do negócio por si só é começar a definir o fracasso do projeto já desde muito cedo. Quer mais um exemplo? Recentemente eu vi um projeto onde o driver era claramente custo. A nova planta precisava ter um custo competitivo porque era crucial que o produto que ia ser produzido na sua operação tivesse um baixo preço unitário porque aí o cliente que ia comprar 100% da produção iria se comprometer a comprar o produto ou seja só haveria negócio com produto competitivo então o driver tem que ser custo. Acho que isso está muito claro aí para você também que está me ouvindo. Pois é deveria ser mas a empresa simplesmente colocou uma meta de prazo tão desafiadora para dizer o mínimo que fez com que a etapa de fel acabasse acontecendo em fast tracking. Fast tracking lembrando é você atropelar as etapas não seguir o processo que leva que o projeto seja imaturo e carregue muitas indefinições para frente. O que acabou acontecendo? O custo explodiu no fel 3 porque lembre sempre que você corre no fel 1 e no fel 2 nas etapas preliminares do projeto o projeto vai parecer mais rápido e mais barato do que ele realmente é. Por quê? Porque você não estudou ele direito você não tem muitas informações e aí quando chegaram no fel 3 que aí o escopo completo apareceu já deveria ter aparecido antes o custo explodiu e aí teve muitas mudanças pela imaturidade do projeto muitas indefinições ainda carregadas desde a fase de conceito mexeu-se no processo mexeu-se na escala com várias tentativas em paralelo para tentar melhorar também o custo do projeto. Então olha só a inconsistência você tem um driver de custo impõe ou uma necessidade de custo impõe um driver de prazo e a hora que você corre com esse prazo e chega num custo ali no fel 3 a empresa acha que aquele custo é muito alto então o driver de prazo vira custo de novo e você tem que cortar escopo então você não consegue gerar um projeto eficiente nem maduro dessa forma infelizmente isso não é um caso isolado bom se fosse no novo livro de estratégias de contratação do mesmo Edward Merrill do livro de megaprojetos que eu citei aqui agora há pouco ele comenta sobre um problema que estamos cansados de ver na prática aqui também que é um excesso desses projetos que tem driver de prazo o chamado projeto schedule driven ele tem o driver de prazo ele tem que correr por questão de prazo ele tem que ser entregue em um determinado prazo muito apertado bom ele fala disso inclusive de projetos de natureza regulatório e é muito raro que novas leis novas regulamentações sejam implantadas de supetão e que peguem a indústria de surpresa porque isso passa por uma discussão muito grande inclusive dentro do setor as empresas participam dessas discussões tentam influenciar o resultado das novas regulamentações e as empresas acabam então sentando em cima do problema e resolvem correr só quando o prazo de fato está chegando ou seja quando a água começa a bater no pescoço aí todo mundo sai para fazer projeto e aí até nas pesquisas que ele usou para poder fazer esse novo livro ele cita que em praticamente um terço dos projetos com natureza regulatória ou seja obrigatório de serem plantados aconteceu isso da empresa ter que correr para poder implantar sendo que ela já sabia que aquela necessidade um dia ou outro ia virar obrigação então aí nesses casos o que a gente deveria fazer a empresa deveria estar já desenvolvendo projetos para atender aqueles requisitos e aí na medida em que aquela regulamentação acaba passando mesmo que com modificações você já está com o projeto bem desenvolvido e pode colocar ele em plantação o que a maioria acaba fazendo é o seguinte como são projetos que envolvem apenas custo não envolvem novas receitas esse tipo de projeto fica desperiorizado até a hora que ele vira urgente e aí já não dá mais e aí ele acaba custando muito mais do que ele poderia ter custado se fosse bem planejado e é sempre aquela correria e o risco para o negócio de não atender a data limite está aí sujeito a sanções a multas e outras penalidades então é um problema muito comum essa pressa injustificada pelo cronograma em vários tipos de projetos nesse livro inclusive o Merrill cita que para modalidades de contratação tipo EPCM o EPCM é engenharia compras e gestão da construção ou gerenciamento da construção para esse tipo de contratação aonde o driver era a prazo o projeto no final das contas custou 8,5% mais caro que projetos que não tinham driver de prazo então olha só você imaginar que o seu novo projeto a sua nova planta vai custar mais de 8% a mais pelo fato de ter uma imposição de cronograma muito agressivo ele precisa ter um business case muito robusto para justificar a busca por prazo senão com certeza não paga essa conta de 8,5% ainda nessa discussão sobre as contratações um outro modelo também muito utilizado aqui no Brasil mais do que o EPCM é o EPC Soma Global EPC Lamp Sum que é o contrato EPC a preço fixo apesar de ser uma modalidade bastante comum no nosso mercado essas mesmas pesquisas mostram que é uma das modalidades que tem o pior desempenho por quê? porque a gente tenta jogar o custo e o risco inteiro nas costas do contratado mas aí fica a pergunta se é um contrato por preço fixo como que o desempenho desses projetos não é bom? por que eles desviam em prazo e desviam também em custo se o custo é fixo pelo contrato? pois é o que muita gente esquece é que com a correria o FEL quase nunca é bem fechado isso significa que a tua engenharia básica não está realmente na qualidade que deveria ela vai passar por modificações durante o detalhado e você vai ter aditivos de prazo e de custo por quê? por culpa das definições anteriores das informações que você entregou para a EPCista e a isso entra também a questões de interferência questões de falta de sondagem enfim indefinições por parte do owner então a gente coloca o risco nas costas da contratada sendo que a gente não fez a lição de casa então não tem como esse tipo de contrato ser de fato eficiente uma outra coisa importante porque a gente está falando aqui de driver é preciso lembrar que contratos EPC já tem embutidos o incentivo de custo se o meu custo é fixo a gente fala que o custo no EPC ele não é teto ele é piso porque você nunca vai pagar menos do que aquilo sempre para mais mas imagine que o contrato está ali bonitinho e você tem então aquele teto eu contratei essa obra por 50 milhões ela vai custar 50 milhões não vai custar um centavo a mais isso funcionando qual que é o incentivo do contratado economizar na obra por que? porque ele não consegue cobrar um aditivo a não ser que tenha um erro de projeto ou que tenha um pedido de mudança então cada centavo a mais gasto pela contratada é um centavo a menos no bolso no final do contrato cada centavo a menos na obra é um centavo a mais na conta da contratada no final do contrato só que aí olha só eu já contratei por uma modalidade de contratação que traz um incentivo muito claro de custo eu coloquei a faca na garganta do meu contratado e o preço esse aqui não se mexe só que para piorar o que a gente gosta de fazer? a gente gosta de colocar incentivo de prazo em projeto de EPC soma global eu coloco um bônus para o meu contratado se ele entregar antes do prazo gente isso não faz o menor sentido eu estou indo contra a natureza daquela estratégia de contratação o que é mais importante para o meu contratado é não perder dinheiro ele vai adiantar a obra na medida do possível o cronograma normalmente ele é estabelecido de uma maneira a dar uma otimizada no gasto de recursos por parte da contratada para que ele tenha o menor custo possível dentro daquele prazo que foi imposto agora querer que ele acelere o cronograma e ainda assim economize fica uma coisa meio maluca então isso mostra como a gente não entende essa dinâmica na hora de definir as estratégias e como a gente transfere para o mercado mensagens confusas com quem vai trabalhar para a gente e dessa forma eu tiro o foco daquilo que realmente importa então se o meu se a minha necessidade é de prazo eu não deveria ir para um EPC soma global se ela é de custo eu não deveria colocar incentivo de cronograma as próprias pesquisas lá do livro novo do Ed Merrill contam que projetos que foram contratados na base do lump sum preço fechado sem incentivo de cronograma tiveram desvio médio de prazo de 16% ou seja contratei um EPC soma global não coloquei nenhum incentivo adicional para cronograma eles atrasaram na média 16% quando tinha incentivo de cronograma os projetos desviaram 23% ou seja um desvio 40% maior do 23% para o 16% quando eu coloquei incentivo de cronograma desviou mais ou seja atrasou mais e olha só a questão é tão fora de propósito que ele cita no livro que em 38% dos projetos aonde o driver era custo independente da modalidade de contratação em 38% dos projetos onde o driver era custo tinha incentivo de cronograma no contrato então mais uma vez gente a gente complica a nossa própria vida né a minha pergunta e com certeza a pergunta do Edmero também é por que meu Deus pra que fazer isso qual é o objetivo que estou tentando alcançar o que a gente consegue com isso tudo com essa confusão de objetivos é causar problemas nos projetos tornando eles mais caros e mais lentos porque se cada hora eu estou atirando pra um lado eu não vou chegar num objetivo eficiente então eu estou queimando dinheiro dos acionistas então veja bem mais uma vez o objetivo normalmente dos acionistas eu já falei isso no canal aqui algumas vezes é você criar valor de longo prazo eu preciso ter uma planta eficiente que opere bem que me entregue produto a custo baixo e eu meço o desempenho dos executivos no curto prazo normalmente no máximo no ano e aí não tem como essa conta fechar é por isso que boa parte dos projetos são desenvolvidos em fast tracking ou seja eu preciso aprovar o gate aquele caso do projeto que eu comentei lá atrás que o driver era a custo e foi imposto um cronograma muito agressivo por que que foi imposto porque tinha a meta interna de fazer passar o portão numa determinada data e é isso que acaba acontecendo então não é pensado no projeto é pensado na meta individual ou corporativa então da próxima vez que você receber um project charter pro seu novo projeto e o driver não estiver bem especificado não esqueça de perguntar pro teu patrocinador qual que é o driver do projeto bom André e aí vamos supor que existe um project charter ou um termo de abertura porque é outra coisa que a gente quase nunca vê vamos supor que existe um patrocinador designado e não só designado que esteja com o nome lá no project charter mas que seja ativo no projeto então a gente vê que o problema é muito maior do que parece eu estou pedindo aqui uma formalização do objetivo mais importante pra tomada de decisão pra projetos que não tem nenhum termo de abertura e ele tem que ser assinado gente não tem jeito de escapar do chamego ali do patrocinador bom já contei num episódio aqui do canal acho que foi num vídeo do youtube um caso falando rapidamente foi fazer uma avaliação de maturidade num mega projeto em Fel3 era um projeto de alguns bilhões de dólares e aí discutindo com a equipe tinham várias inconsistências assim de objetivo e aí eu perguntei pro time aquele projeto ficou um ano e pouquinho em Fel3 e eu perguntei lá pro gerente de planejamento quantas vezes vocês sentaram com o patrocinador do projeto primeiro perguntei quem que era o patrocinador o doutor fulano lá executivo isso aqui legal quantas vezes vocês se reuniram com ele nesse um ano e dois três meses nenhum mas como assim como é que vocês não sentaram com o patrocinador pra discutir os desafios do projeto vocês como é que vocês tomam a decisão e tal não o executivo não tem tempo pra falar com a gente ele é um homem muito importante ele é um homem muito ocupado ele não tem tempo pra cuidar de projeto e aí eu respondi pra esse gerente olha se o seu patrocinador não tem tempo pra ver o que que tá acontecendo num projeto que ele vai assinar de alguns bilhões de dólares eu fico muito curioso pra saber o que que ele tá fazendo porque se três, quatro, cinco bilhões de dólares não são importantes pra ele imagino que ele deve ter outras coisas muito mais relevantes que essa eu fico curioso pra saber quais são claro que ele não ficou nem um pouco contente comigo por ter feito essa pergunta e principalmente deve ter dado a minha opinião mas gente eu preciso ter patrocinador ativo então eu espero que essa conversa possa trazer um pouco mais de luz em cima de um tema que é tão relevante e que eu tenho certeza que você passa no seu dia a dia na hora de tomar decisão numa definição de escopo numa definição de estratégia construtiva a gente vive nesse dilema e a gente precisa do suporte executivo com uma delimitação muito clara assim como eu preciso saber os limites de viabilidade do projeto para poder fazer os trade-offs então o meu driver é prazo beleza ele é prazo mas também o projeto não pode custar mais do que x milhões porque se eu fizer tudo para correr e ele custar muito mais caro vai chegar o momento que ele vai ser inviável e a mesma coisa na situação inversa onde o driver é custo e eu tenho um prazo ali para entrar no mercado o que não dá é para ser agressivo nas duas pontas porque a gente não vai conseguir atingir se a empresa quer de fato atingir aquele objetivo sabe que aquilo é prioridade isso deve estar claro para todos então tem que documentar não tem maturidade de projeto que está na cabeça das pessoas tem que estar documentado definir um driver não quer dizer que você tem carta branca para gastar mais se o driver for prazo ou para atrasar um monte se o driver for custo e esse é o grande medo de alguns executivos de não definir que pensa assim não a equipe vai simplesmente olhar para um lado só e deixar que o resto inviabilize o projeto mas não é assim tá e aí eu quero saber de você você tem drivers claros no seu projeto isso está documentado quero que você responda se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify a gente tem uma enquete quero que você responda aqui nesse episódio se não coloca para mim um comentário lá no LinkedIn ou no Instagram também que eu estou muito curioso para saber se a tua organização sabe disso seus executivos sabem o que é um driver e se isso está claramente identificado nos seus projetos quero agradecer a companhia nesse episódio aqui de hoje mandar um abraço especial mais uma vez para os membros do nosso canal que fazem com que esse conteúdo chegue a todos vocês se você deseja assinar se tornar membro acesse o link do Catarse e torne-se também mais um membro aqui do Capital Projects Podcast se a sua empresa quiser fazer uma parceria conosco é só mandar uma mensagem e a gente agiliza isso rapidinho eu tenho certeza que esse conteúdo vale para você mais do que os 17 centavos por dia ali da assinatura mínima do Catarse de 5 reais se você gostou desse episódio não deixa também de compartilhar com as suas equipes e às vezes encaminhar o episódio para o patrocinador às vezes acaba ajudando em algumas discussões internas para que as pessoas entendam que é importante ter claramente definido o que é mais importante para esse meu novo projeto e assim ser mais eficiente por hoje é só espero vocês na semana que vem um grande abraço e até a próxima Tchau Tchau Tchau